Lesão gravíssima, um ídolo do Galo, e ele perde o restante da temporada com isso. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Estamos falando do atacante Bernard, que depois de 10 anos retornou ao Atlético Mineiro para a disputa dessa temporada. Estava em campo no último jogo, mas acabou sofrendo uma lesão no joelho. Foi constatado pelo departamento médico do clube Atlético Mineiro, após exames de ressonância, uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Portanto, Bernard está fora, evidentemente, do restante do Campeonato Brasileiro, das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, e também das semifinais da Copa Libertadores contra o River Plate. É, de verdade, o Bernard ainda não estava acontecendo daquele jeito. Já estava jogando bem, né, até um pouco, mas ainda não estava performando em termos de números. E acabou se machucando ainda no primeiro tempo, e deu lugar a Davidson. Foi justamente quem marcou os dois gols da equipe do Atlético Mineiro para se classificar diante do Fluminense. O jogador retornou ao clube, né, teve o seu anúncio de retorno no início do ano, mas pôde atuar apenas no início da segunda janela. Ele estava no Panath Naikos, da Grécia. Bernard é um ídolo do clube, foi campeão da Copa Libertadores, com um grande protagonismo há 11 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa